Mel Maia aproveita a tarde de sol em grande estilo. Hoje, vamos falar sobre a jovem atriz Mel Maia, que está compartilhando momentos incríveis nas redes sociais. Recentemente, ela decidiu aproveitar uma tarde ensolarada para relaxar e renovar o bronzeado, e o resultado foi deslumbrante. Após uma temporada de férias explorando a Espanha, Mel está de volta ao Rio de Janeiro e retomou sua rotina de autocuidado e descanso. Em seu perfil do Instagram, ela publicou um clique encantador onde aparece de biquíni, posando de maneira divertida em frente ao espelho. Esse momento captura não apenas sua beleza, mas também a alegria de aproveitar os dias ensolarados. Através dos stories, Mel Maia interagiu com seus fãs, mostrando que está sempre conectada e pronta para compartilhar sua vida. A atriz que já conquistou muitos admiradores com seu talento e carisma, continua a inspirar seus seguidores a valorizarem momentos de lazer e autocuidado. Com apenas 20 anos, Mel mostra que sabe como aproveitar a vida ao máximo, e suas postagens refletem essa energia positiva. Fiquem ligados, pois com certeza ainda teremos muito mais dela nas redes sociais.